Após um jogaço histórico diante do Uau e Lau, 3x3 no tempo normal e na prorrogação, com a disputa de pênaltis, Gabi Garra brilhando forte, estamos aí na decisão do Mundial de Clubes pegando o vencedor da Libertadores, Universidade Católica. E para quem acha que é um time bobo, Libertadores ali é mediano diante dos times europeus, se engana bastante, porque se liga, eles tem um ponta direita com simplesmente 94 de over, tem ali o Isla, ex-jogador do Flamengo e jogador da seleção chilena, lateral direito com 89, cara, e um centroavante 87, para ser sincero, o elenco deles no geral talvez não seja melhor que o nosso, mas tem algumas peças ali mega interessantes. Rapaziada, olha só aí a taça do Mundial, linda, brilhante, daquele jeitinho. É um episódio especial, é a nossa chance de conquistar o Mundial de Clubes aí com o Gabi Garra, diante ali do time do Real contra a Universidade Católica. Vai ser um jogo difícil pelo overall que eu já mostrei para vocês, e o time deles tem até melhor que o Uau e Lau, que era o nosso adversário das semifinais e já deu um trabalho absurdo. Já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira os meus outros canais aí no YouTube, o Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3. Sobora aí, mano, autoriza o árbitro, bola rolando! E é um dos palcos aí da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Bola aí, vem cruzada na primeira trave e afasta a defesa do Real Madrid. O Isla com seus 89, já domina ali para bater o lateral, aliás. Já toca curtinha, Real Madrid não consegue sair, o Modric está bem marcado, é o nosso melhor jogador em questão de over, né? Tem 94, só que aí ele perdeu e a Universidade está chegando. Real Madrid tentando uma pressão ali, ó, a marcação dos caras já chegaram com dois, recuperaram e estão tentando já meter o contra-ataque. Ficar ligado, né? Que de início está dando para ver que eles marcam mais recuados, eles não marcam a nossa saída, mas sabem jogar. Aí tem jogada, tem jogada perigosa, bola cruzada! O nosso carequinha 33 ali da defesa afasta e a Universidade vem de novo. É o Lescano, sempre com ele ali para o cruzamento nas jogadas ofensivas da direita da Universidade. Bola cruzada de novo. Olha só, cara, ele errou a testada. Aí temos jogada, temos Real Madrid, temos o contra-ataque. O carequinha meteu essa aqui, bola para o Benzema na cara... Nossa! Na cara do goleiro, o Benzema isola! Que chance, velho! Qual a chance de ter um outro lançamento desse para sair frente a frente com o goleiro? Começamos a tomar conta do jogo, hein? Mais uma sequência ali de ataque. Quem sabe 1x0 é agora, hein? Olha o cubo! O Japinha! Nossa, tirou onda na jogada, hein? Conseguiu abrir o espaço, mas também não acerta o alvo. E a Universidade volta para o ataque. Orelhana! Cruzamento ali, malandrão. Ele descolou o escanteio. E é o próprio na cobrança, ó. Já meteu essa bola ali na marca do pênalti um pouco mais à frente. Defesa do Real Madrid, afasta. Ela não sobra para o Garra. E vem de novo os caras. Vamos tentar evitar o escanteio. Vem bola! Orelhana! Novamente! Cruzamento sempre perigoso. Mas estamos dando muita sorte. Porque os caras não estão acertando. Aí tem bola cruzada. Mais uma! Dessa vez eles acertam com o Lescano. E o Gabi Garra estava muito esperto. Se liga só. A gente ia pegar, pai. A gente até tocou nessa bola. Ela atravessou a luva do Garra. O jogo está ficando complicadíssimo. Aí o Lescano. Ele desce de novo. A Universidade vai atacando aí na reta final do primeiro tempo. O Real Madrid teve duas boas chances, mas não conseguiu meter um a zero. Aí o Cornejo. Limpou essa. Abriu espaço para o chute. Chegou mais um, mais dois, mais três. E ele é tipo o Everton Cebolinha no Flamengo. Não desola, mano. Não toca para ninguém. Acaba o primeiro tempo. Segue o zero a zero. Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Lembrando que a gente está jogando no nível mais difícil e com 15 minutos de duração para ter mais jogadas. Mas até agora, velho, não teve tantas, né? Aí o Lescano. Meteu essa. Tranquilo ali. O Zan Petri cabeceia. Mas sai fraquinho nas mãos do Garra. E a saída nossa é boa, né, cara? Mas, ó, o Modric. Modric. Quase complica. Tem jogada do Real Madrid. Torcida vai à loucura. Vini Malvadeza. Que bola para o Benzema. Limp bate. Limp bate. Meteu essa. Bola na rede. Mason Greenwood. Acabou de entrar, velho. Entrou agora há pouco. E já teve o primeiro toque na bola. Batendo de primeira para meter um golaço. Real Madrid 1 a 0. Tem chuveirinho. Tem tio Amene. Tirou essa. Gabigarra. Tranquilo. Nossa, mano. Tu me mata. Olha o que ele fez, cara. Está doidinho para entregar para a soca. Aqui Gabigarra pressionado. Sai tocando de boa. E a gente alivia o perigo. Tem mais jogada o Lescano. Acabou perdendo essa. Tio Amene. Desarmado também. Vai dar ruim, cara. Lescano pega, toca para a entrada da área. Vem chumbo grosso. Bola na rede. Gol da Universidade. É gol do Orellana. O principal jogador deles. O cara que sempre está discutindo, sempre está buscando, sempre está batendo as bolas paradas. Mostra que sabe chutar. Olha onde ele manda, velho. Na gaveta. A gente ainda salta com garra, mas sem chance nenhuma de defesa. Nesse ângulo ali, dá para ver o lance. Mano, como que pega, pai? A gente chegou perto. Aí tem mais jogada. Real Madrid indo para o ataque. Valverde meteu a bola, mas não passou para o Greenwood. Tio Amene tabelou. Olha o Mason. Olha o Mason Greenwood. Está mostrando, está apontando, está dizendo. O pai sabe chutar. O pai sabe chutar. O pai chuta muito. Meteu aquele gol de primeira e agora girou, bateu na gaveta. 2x1. Real Madrid volta na frente. Ah, para, mano. Difícil, cara. Complicado, rapaziada. Olha aí. Olha a bola. Não tinha ninguém, cara. O nosso camisa 25 saiu mal. Deu esse presentaço. Outra bola na gaveta. Outra bola que não tinha como garra pegar. Saiu mal demais, né, cara? Camisa 25 ali foi cortar. Saiu mal demais. Deu esse presentaço. E aí? Bola na medida. Já está dando para ver. Já temos noção, né? Vai ser um jogaço igual contra o Uau e Lau. Aí tem falta para os caras. Não quiseram bater. Preferiram o toque. Deu certo. Está dentro da área. Aquela cavadinha batida. E defendeu o Gabi Garra. Nem sei em qual parte do corpo tocou. Mas a gente literalmente se atirou na bola para evitar o que seria o gol na certa. Ah, mano. Paredão, pai. Paredão. E o Garra comemora e ao mesmo tempo já vai dando instrução. Aí para o time porque tem bola na área. Na verdade foi tiro de meta, né? Teve um outro desvio. Gabi Garra ligadaço. Vamos sair essa na boa ali, ó. Com o nosso ponto à esquerda. É isso aí, Garra. Que bola, hein, cara? Olha só. A saída de bola ajuda muito quando você acerta ela. E o Garra é mestre nisso. O Real Madrid tentava. Mas errou o último passe ali para o Benzema. Está marcado, pai. Está marcado. Tira daí. Tirou e voltou. Gabi Garra, pressionado. Já meteu essa bola ali na boa para o Luka Modrent. Vamos que vamos. Ah, vamos nada. O time não está acertando o último passe. Mas recuperaram. Recuperaram e vem. Vem que vem. Vem que vem. Cabeçada ali. Já estava mal posicionado. E ainda teve um desvio da marcação adversária. Vamos ter esse escanteio. 78 minutos. Quem sabe nessa? Não, não foi nessa. Bola sobra. Eles afastam o perigo. Eles tentam o contra-ataque. Aí o Gabi Garra já pede essa. Se está marcado, volta com o pai. Vamos tentar achar o melhor passe possível. Tem um cara ali na boa. Isso, garoto. Isso, Garra. Vamos lá, Real Madrid. Erraram. Perderam a bola. Ele vai sair de frente com o Gabi Garra. Vamos, Garra. Ah, mano. Não buga, cara. Olha o delay que ele deu no salto. Está cada vez mais difícil ter paciência com a Konami. A gente foi para o abafo. A gente saiu ali para fechar o ângulo e fechamos. Só que aí o Garra não soltou, cara. E parece que até atravessou a perna dele. A Universidade vira. Se liga, bateu. Ah, mano. Olha só. O Garra não teve reflexo, cara. A gente chegou ali e era para dar um carrinho, né? Para ir no abafo para cima do cara. Mas aí buga. É difícil demais, cara. Bateu ali, ó. Rente ao Garra. Tem lance parado, hein? Tem lance parado. Falta feia no Benzema. 40 minutos do segundo tempo. Amarelo aí para o camisa 2 e o Benzema está sentindo, hein? Cara, se ele sair, vai complicar ainda mais para a gente. Mas praticamente um pênalti, né, pai? Vamos ver se o Benzema não sai. Quem vai para a cobrança? Está preparado ali, está no esqueminha. Benzema está sendo atendido fora. É o Vini. É o Vini. É o Vini. E Malvadeza, Vinícius Júnior, bota lá na rede. O Real Madrid empata de novo. Essa cobrança foi na moral de Vini Malvadeza. E a bola já está rolando aqui, ó. Vocês estão vendo lá no fundo. O Benzema segue deitado ali na lateral do gramado. Está sentindo. A gente ainda não sabe se ele vai aguentar voltar. Aqui tem bola recuada de cabeça para o Garra. Vamos tentar mais um ataque. Benzema ali fora ainda, cara. Preocupante. Vamos com um a menos do mesmo jeito. A gente vai no ímpeto para tentar o 4x3. Olha essa bola sobrando. Eles não erraram. Tem mais um na pressão. Vai perder de novo, pai. Vai deixar ele chegar. Já tocou. Aí complicou. Se bater dali vai ficar difícil. Segura firme Gabigarra. 45 minutos e Benzema. Ah, finalmente volta do tratamento. Já metemos bola ali, ó. E já vai aparecer para ele. Já recebeu. Não recebeu. A Universidade vai tentar. 3 minutos para o fim. Juizão prometeu até os 50. Ah, olha o Isla. Que liberdade é essa? Que bola! Que bola! Ele meteu ali para o atacante. Teve desvio. Nosso zagueirão salvou. Orelhana. Ele novamente na batida. Na bola parada. Voltando 2 minutos para o fim. É tensão na decisão do Mundial. Cabeciou para fora para a nossa sorte. Ainda vamos tentar a vitória, cara. Eu vou meter essa ali na ponta esquerda. Onde está o Vini. Mas essa bola não é para ele. O Vini já está passando. Deu opção. Vai para receber. Os caras estão forçando, né, mano? Essa bola nunca. Mas nunca que era para ter feito isso. Deu de presente para a Universidade Católica. Ele vai chegar no abafá com o Garra. Olha o que o Jumento foi fazer, cara. Ah, mano. Deu o gol do título para a Universidade no último lance. E agora não bugou, né? Agora a gente saiu no abafá. E o Garra saltou no tempo certo. Só que estava complicadíssimo, ó. A gente tentou ali no abafá. Mas está lá dentro. Acabou. Agora já era, velho. E é isso aí, ó. Título para os caras no último lance. Eles meteram a bola na rede. E, velho, Gabigarra sai chorando. Não deu esse Mundial. Mas faltou um pouquinho, né? Para levar pelo menos para a prorrogação. E aí, o Orelhiana. Justamente o cara que arrebentou nessa final. Foi eleito o craque aí da América do Sul, né? O melhor jogador das Américas. E é isso, né, velho? Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto. E até lá. Aqui não tem reset.